Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Landolas, hoje estou aqui com o Alan e com o Batman, não vou revelar o nome né, mas estamos aqui para falar de DC, do ano aí da DC de 2022, então os filmes, as séries, as datas de estéias aí, é isso. Antes de mais nada, lembrar a galera aí de se inscrever no canal, acompanhar a gente nos principais agregadores de áudio, Spotify, Deezer, a gente também vai começar a entrar lá no Apple, não, qual que é o? iTunes. Então, a gente vai expandir ainda mais, e tem alguns planos aí que a gente vai revelar nos próximos vídeos, e a gente vai revelar nos próximos vídeos, não vou dar spoiler, mas é, mais conteúdo, mais conteúdo. É isso, é isso. Boa. Então, vamos lá, a gente já falou aqui de futuro da Marvel também né, ou a gente ainda vai falar, não sei qual vídeo vai sair primeiro gente, mas vai estar aí no canal. E a gente falou também das estéias aí, de outros filmes, de outras séries, vamos ver esse ano, então dá uma olhadinha lá depois. Mas, vamos lá, primeiro, é uma série, né, o primeiro da lista aí é Peacemaker, que na verdade já saiu, né, no dia que a gente tá gravando, já saíram os primeiros três episódios, saíram juntos aí, e eu não vi ainda, não sei, vocês já viram? Eu também não. Não vi ainda, não sei nem se vou ver, mas eu gostei dele nos padrão. É, fez sentido. Sei lá, né, sei lá, meio canseira, não sei se, não sei, vou esperar vocês assistirem aí, pra eu saber se é bom, porque realmente a expectativa é bem baixa. Ah, um pouco forçado, não sei. Forçado, forçado. Acho que ver por duas horas aquilo lá, pô, bacana, legal, mas uma série toda, não sei. Ah, eu acho que eu vou gostar, sinceramente, eu gostei bastante dos Cadão Suicida, o James Gunn tá lá, então, acho que o cara sabe fazer os negros. E é isso, acho que no final da série a gente pode voltar aqui pra fazer o nosso review. Se a gente ver, a gente tá. E aí, a gente tem o próximo, qual que é o próximo ponto? Joga aí, qual que é o próximo? Próximo é meu filme. E aí, a gente vai ter o The Batman, que finalmente vai sair, né? Vamos lembrar que o The Batman vai ter saído em 2018 com o Ben Affleck, e, bom, a gente teve todos os problemas de produção com o Ben Affleck, coisa e tal, e aí agora parece que vai sair. Parece que vai. Eu espero. Pra mim, é o grande lançamento do ano aí, o que mais espero aí. Eu também. É, a gente falou sobre isso no vídeo da Marvel, eu acho que, não tivesse uma loucura, é o filme a esperar, porque eu acho que tem mais pessoas no hype do que Batman, mas eu acho que Batman vai ser foda. Pra mim, já é o melhor Batman, entendeu? O Robert Peterson já é, pô, já tô cravando aqui, entendeu? Calma aí. Já cravei, já cravei. Mas é isso, né? Vamos precipitar. É. Tá saindo muito trailer, né? Tem que parar de sair trailer já. Pois é. Pra mim já deu. Esse último que saiu há umas três semanas atrás, acabou pra mim. Não vou ver mais. Muita coisa já. Mas é isso. Três de março, tá próximo aí. Ficamos na expectativa. E aí a gente vai ter um próximo. Finalmente vai sair também, né? Demorou muito tempo pra sair alguma coisa, né? Já tinham anunciado há muito tempo. Que é o Adão Negro. Dia 28 de julho aí, tá previsto. Pô, acho que já podemos falar do próximo já. Não, cara, eu espero nada nesse filme aí. Se tem The Rock no filme, não dá pra esperar muita coisa, não. É, exato. Infelizmente. É. É, é difícil, realmente. Não tem o que falar, não. Fora que o primeiro Shazam é bem fraco. É, eu não gosto. É, eu não gosto. Eu não gosto do Shazam também. Gostei. Eu acho que é um filme, assim, vai ser cansado. Ou não, né? Eu pensei que seja um filme legal e, putz, a gente queima a língua. Mas, eu, Adão. Se tivesse o Superman, aí ia dar um gás. Mas. É. É que eu acho que o problema é ter um filme só do Adão. Cara, acho que o segundo filme do Shazam já devia ter o Adão. Agora, só do filme do Adão Negro, cara. É só o que eu quero fazer, né? A gente vai ficar assistindo durante duas horas. É só o que é o The Rock, né? É, ele bateu no The Rock voando. Só o que eu quero fazer. O pior, assim, o que mais faz sentido é o filme ser um Venom, né? Da vida. É transformar um vilão num anti-herói e, por ventura, resolve ajudar alguém. É isso. É, aí o foda é, se seguir o exemplo de Venom é só a merda. Pois é. Pois é. Difícil. A única coisa que eu gostei é do visual. Gostei do Taj. É, combinou, né? É. Mas é isso. Mas é isso. Aí, o próximo filme que a gente tem é um filme que promete aí bastante, né? Muita coisa, muito personagem. Que é The Flash. Tá previsto aí pra desde novembro. O que vocês acham, Andy? The Flash. Só a sala. Como a gente, eu falei nos bastidores, né? Uma salada de merda, né? Porque, cara, vai ser um lixo, com certeza, assim. Adão Negro até, eu acho que pode me surpreender em algum... Ao invés de ser uma merda, pode ser um bonzinho. Mas The Flash tá fadado ao fracasso aí. Caraca. Nem aparecer dois Batman, eu acho que salva esse filme. Nossa, é muito bagunça, assim. Primeiro, os humores dizem que esse filme vai apagar a morte do Zod. Por consequência, apaga tudo que o Zack Snyder fez. O que eu acho que pode ser uma boa. Até pra reencaixar, até porque a gente sabe que o Ben Affleck provavelmente não vai voltar com o Batman. O Henry Cavill não vai voltar de jeito nenhum. Não vai, infelizmente. Então, assim, beleza, eu acho que esse filme é importante como flashpoint. Mas eu acho que o jeito que estão fazendo, terrível, assim. Cara, já tá pronto, já tem animação, já tem HQ. O negócio já tá ali. E a DC cisma em fazer um negócio completamente diferente do que já existe, sabe? Porra, você vê esse teaser que saiu? Tem... O outro flash é dos quadrinhos, né, pontos? Que ele tem a roupa do Batman, só que é pintado. Como flash, se você chegou a ver. É o... É o Morte Vermelha, eu acho. Cara, e aí, ao invés de colocar o Thomas Wayne com o Batman... É, esse flash é do universo do Dark Knight's Metal, né? Eu acho que eles não vão introduzir, não. Nossa, velho. Porque aí tinha o Batman que... Aí ia ser bagunça. Cara, vai ter... Nesse filme vai ter dois flash, vai ter dois Batman, vai ter Supergirl. Estão falando que pode aparecer uma Mulher Maravilha, mas não é a Gal Gadot. É verdade. Tinha umas artes conceituais que apareciam um bebê. Não sei que porra de bebê é esse. Então, assim, esse filme, cara, representa o que a DC é. É uma bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça. Então... É. Eu acho que a DC só sabe fazer Batman mesmo. Sabe fazer Batman. É. Que bom. É, sim, eu acho que... Que bom não, já chega. De verdade. É. Chega de Batman. Não aguento mais Batman. Adoro, amo, porra, da hora, pá. Mas, porra, quero ver um Superman legal. Quero ver um filme do Flash bem feito. Quero ver um Ciborgue. Cara, chega de Batman, pelo amor de Deus. É muito Batman. Fora que os filmes começam a se repetir, né? Porque esse filme, apesar de parecer fodido, Cara, tem uma cara de ser o filme do Nolan, assim, Opiado, assim. Sabe? É. Então, as coisas começam a ser repetidas. Não tem jeito. É, eu acho que esse Flash, a gente pode comparar. Comparação óbvia, né? Seria o Multiverso da Loucura. Mas aí é aquilo, né? A Marvel já tem um universo super estabelecido. Vem brincando com o multiverso ali desde sempre. Né? É outra parada. A DC do nada vai colocar ali o multiverso. E isso, foda-se, né? Então, enfim, eu sempre espero boas coisas. Eu sempre tenho expectativas. Então, eu acho que pode ser legal. Mas que tá muito bagunçado, tá mesmo. Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Aqui é o Aquaman e o Reino Perdido. Outro lixo. Assim, vou deixar bem claro que já não ficou, né? A expectativa que eu tenho em relação a DC, É zero. Depois de tudo que aconteceu, eu não espero mais nada pra DC. Só das imagens que saiu desse Aquaman... Obrigado. Nossa, é difícil. É difícil de Marvel. Vou xingar a gente de Marvel. A gente só fala de Marvel no canal. É verdade. Quando a gente fala de DC, é só pra falar mal. Mas fazer o quê? Lula, cara. Ó, tem que fazer, né? Em nossa defesa aqui, eu e o Pontes, a gente sempre gostou mais de DC. Mas não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Não dá, não dá. O Aquaman é o primeiro, eu já não... Não curti tanto. Tem umas cenas legais de ação lá. Legalzinho. Ok. Mas, assim, né? Difícil. Difícil. E aí, acho que a gente acabou... Aquaman vai ser 15 de dezembro. Tá previsto aí. Vai lá pro final do ano. E aí, coloca o próximo. DC Liga dos Super Pets. Provavelmente, vai ser a melhor coisa da DC. Esse vai ser incrível. Vai ser a melhor coisa da DC. Vai ser incrível. Não, dado aqui, tirando o Batman, esse vai ser o melhor. Eu acho que vai ser, assim, totalmente descartável. Mas, o que não é descartável dessa lista aqui, né? Tirando o Batman. Ele cumpre o seu propósito ali, o Liga dos Super Pets. É isso, né? É isso aí. 19 de maio, Liga dos Super Pets. É isso que tem pra falar. É isso. E aí, a gente tem três coisas aqui, sem data, né? Batgirl, The Sandman, que é da Netflix, mas faz parte do Vertigo, que é da DC. Aham. As expectativas estão altas. Tem pra comentar aqui um pouquinho, né? Das séries da CW, que recentemente vazou a dublagem. Nossa, que coisa, gente. Então, assim, a feia situação de todos os lados aqui. Nem os dubladores estão gostando mais dessas medas aí. É, assim, eu coloquei a série da cena mais por meme, a gente não vai comentar, porque é muita série, é muita data, não dá pra ficar comentando isso. Mas é isso, a gente vai ter um monte de série aí. Vai ter Flash, tem Batwoman, tem a Superman Lois, que tá rolando, Legend of Tomorrow, que não acabou até hoje. Tem um monte ainda que tá rolando, né? É, e tudo vai ser ruim. Vai ser ruim. Não, eu falo, eu assisti desde o começo. Arrow, Flash, e era da hora. Eu falo que era da hora. Eu assistia também, eu assistia. A gente assistia na versão. Pô, era da hora. Mas hoje em dia, cara. É, assim, eu acho que o problema da DC são as temporadas, com 22 episódios. Nossa, sim. 22 episódios. Muita enrolação. É muita enrolação e muita coisa igual, entendeu? Se perde, se fosse um negocinho ali mais fechado, podia até ser divertido, podia ser legal. Mas, enfim. Em defesa, só comentando, uma série da DC aqui, tem a série do Superman Lois, que o pessoal tava falando que era legal. Tipo, talvez não como Superman, né? Tipo, mostrando força e tal. Mas os conflitos ali com a família e tal. O pessoal tava falando que era legal. Eu também vi. Mas quem sabe? Eu não cheguei a ver, mas é a única dessas daí que eu tenho uma vontadezinha de ver. E na segunda temporada, eles confirmaram que vai aparecer o Apocalipse. É verdade. Saiu até a imagem, né? Do Apocalipse. É. E, aparentemente, ficou melhor do que a do Batman vs. P.M. Pois é. Ficou mesmo? Ficou mesmo. É que dá pra esperar pra outra coisa do CGI e da CW, né? É. Bom, e o que a gente só falou aqui rapidinho, mas não comentamos ainda, foi Batgirl, né? Que vai ser... É um filme que vai sair na HBO Max, né? Já tem alguns autores confirmados, atriz que vai fazer a Batgirl. Confirmou que o James Gordon, né? Vai aparecer o... Como é que é o ator, gente? J.K. Simons. J.K. Simons. J.K. Simons vai aparecer. E até só a imagem, recentemente, do Taji, vocês chegaram a ver o Taji da Batgirl? É. Eu vi. É. Legal, Zeco. Só que aquela, né? Mas... Qual vai ser o Batman? Como é que você vai ter o filme da família sem ter o... É, em teoria, é o Ben Affleck. O Ben Affleck, né? Porque eles estão falando que vai fazer parte do DCU, então é o Ben Affleck. Vai continuar, vai continuar o cara, depois vai ter o The Batman, The Batman 2. Eu acho que poderia adaptar a piada mortal. Aí ia ser da hora. Já? Tem rumores de que vai aparecer um... Caraca, me fugiu o nome. Um Robin nesse filme, então. É. O Robin, o Osa Nocturna... Vazou aquele... Se a gente for seguir o DCU, o Robin que tem que aparecer agora é o... Como que é? É o Tim Drake. É o Tim Drake. Exato. Porque já mostra o traje do Jason. Falecido, né? É. É. Eu vi um rumor que o... Vão apresentar o Dick Grayson já. O Osa Nocturna. Eu vi também. Até o ator foi escolhido. Mas não sei. Mano, é muita bagunça, velho. É muita bagunça, cara. Por que que não segue uma linha, porra? Pelo amor de Deus. Nem eles sabem que Batman... Tem aquele... Vazou aquele... Aquela pintura, né? Do Batman e do Robin, né? No set lá. Nem eles sabem que Batman eles colocam. Acho que era o Michael Keaton, né? Que tava no... Parece. Na imagem, parecia o Batman dele. Tipo... Nada a ver, mano. Nada a ver. Bagunça, cara. É difícil. Bagunça. É multiverso. Acho que pra fechar, a gente só tem duas coisinhas rápidas. Aqui que são dois jogos que a DC vai lançar nos próximos... Não sei se vai lançar todos os dois nesse ano. Ou outro no ano que vem. Mas é o jogo do Esquadrão Suicida. E parece ser... Interessantezinho. Parece ser um jogo interessante. Provavelmente vai ser um jogo co-op. Padrão... Cópia de Left 4 Dead. E... Tem um jogo do... Qual que é? Pontos. Botan Knights. É o jogo do Batman sem Batman. É a continuação de Arkham sem Batman. Não anunciaram Mulher Maravilha? Anunciaram Mulher Maravilha, mas não tem nada. Não tem nada ainda. Entendi. O que pode ser interessante daqui a uns anos, mas... Sei lá. É. Bom, é isso, né, galera? Infelizmente, muita bagunça aí na DC. Mas esperamos que tenha coisas boas aí. Esperamos queimar a língua, né? E... É isso. A gente agradece a atenção de todos. Recentemente a gente já falou de Marvel. Vários filmes aí. Acompanha no canal. Os agregadores de podcast. E é isso. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Falou.